Havia uma barata na careca do vovô Assim que ela me viu, bateu as asas e voou Do ré mi fá fá fá, do ré do ré 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 Do sofá mi 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 Do ré mi fá fá fá, do ré mi fá 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 Do ré do ré 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 Do sofá mi 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 Do ré mi fá 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 Havia uma barata na careca do vovô Assim que ela me viu, bateu as asas e voou Do ré mi fá fá fá, do ré do ré 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 Do sofá mi 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 Do ré mi fá 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 fá, do ré mi fá 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 Do ré do ré 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 Do sofá mi 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 Do ré mi fá 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 Do ré mi fá 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 fá